O que que é Maurício? Eu to escabelado, to doido Você ta bebo né? Bebo o diabo que ta bebo Fala ai garotinho Vai tomar mais um chopp ai Vai tomar mais um chopp ai então? Vai de embora vai tomar mais um chopp ai Demorou, fala alguma coisa ai Éder Só Mé? É nóis né não? Mé? Ô Beisola Fala alguma coisa ai Beisola Ai 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 Fala ai caboclo Fala um oba pra nós, é um vídeo É nóis agora, é nóis É nóis, demorou Fala ai ó Dilson Ah ta filmando Fala um oba, ta filmando Vai falar Aqui ó Fala ai Caciol Eu não quero ir embora agora não Você não quer ir embora agora não? Hahahaha Ele é um cara Ele é bem chopp Tanto é que é um cara Ô Silvio Ô Silvio Aquele vídeo que eu fiz ali vai parar no Youtube Você vai ver Vou colocar assim ó Não dá nada Hahahaha Ele é um cara que eu fiz Ele fez aquelas novelas Ele fez aquelas novelas Ele fez aquelas novelas Ele fez aquelas novelas E aí Ninho O cara colocou você para passar mais carne É brincadeira um negócio desse hein É isso ai meu garoto Coisa de louco hein Agora não vai embora né Caciol Agora não vai embora né Caciol Agora não Agora? Tá cedo ainda não tá? Agora que você descobriu o Ninho da bagaça ali Hahahaha Agora que o trem ficou bom É né É Cheguei Flávio Ô Marquinha E aí E aí Marquinha Irmão É nóis hein É nóis É nóis no show É nóis no CD É nóis no DVD É nóis no DVD Demorou Ô Adilson Batata de meia Hahahaha Que que é Maurício? Batatão Batatão de Noronha Batatão de Noronha Hahahaha Ô Batatão E aí Batatão E aí Batatão Mostra a panturrilha Hahahaha Hahahaha Batata de Noronha Tá mais que ela se apotear Ô Juninho Você tá de boa aí brother? Tá de boa Ah Que que tem aí mano? Celular Ô louca Tá tudo coisado aí Que que é isso? Celular mano Fala aí Fala aí Fala assim Meu nome é Juninho Play Mas é Juninho Play Eu pego os viadinhos lá do parque Play Hahahaha Hahahaha Ô Batatão de Fernando Noronha E aqui lá Tá dormindo? Tá dormindo? Acorda aí abacaxi Ô abacaxi Acorda aí Eu tô no YouTube não Ô Fala aí Vixe Maria Que que é isso mesmo? Alavanca É o Criamunhão É É o que Juninho? Tá febre do rato Repete aí Juninho Tão fora Repete aí mano Fala febre do rato Tá febre do rato Febre do rato Febre do rato Hahahaha